Eu quero cantar uma música. Esta canção, por nome Eu Tive Um Amor, é uma canção bacana de se cantar. Você que gosta, canta comigo. A todo o pessoal campolarguense, região de Curitiba, em todo o Brasil. Canta comigo. Eu Tive Um Amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Nós que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Agora estou sozinho Já fui rico de amor Agora estou tão só Tô com as gatinhas no meu Brasil, hein? Você que gosta, canta. É pra você mesmo. Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Tanta dor Agora estou sozinho Já fui rico de amor Agora estou tão só E pra vocês Beijo 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 Beijo